A tecnologia é um universo em expansão. Em um mundo hiperconectado, experiência você entrega para o seu cliente. As oportunidades são infinitas, mas a qualidade do seu software definirá o seu sucesso. Testes contínuos Quality Assurance Hiperautomação DevSecOps Business Agility Segurança de aplicações Nós asseguramos a qualidade e a qualidade te leva ao resultado. Prime Control Quality Drives Results Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist SciPoint Hands On no canal Talking About Testing aqui em Fala é o Valmir e nessa playlist eu resolvo problemas do mundo real em automação de testes web utilizando o Framework Cypress. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como que a gente define as fixtures para testar o nosso front-end cliente desacoplado do back-end, quando a nossa aplicação de front-end faz chamadas de API para buscar dados no back-end, por exemplo, para depois esses dados serem exibidos pela nossa aplicação de front-end. A aplicação exemplo para esse vídeo aqui vai ser essa aplicação chamada Mimos, que é uma aplicação a qual eu fiz uma live recentemente e, portanto, o link dessa live está na descrição do vídeo aqui também. Além disso, eu criei recentemente um blog post no blog Talking About Testing chamado Como Definir as Fixtures para Testes de Front-End com Cypress. E a ideia desse vídeo aqui é ser uma versão em formato de vídeo desse conteúdo em formato de texto. Então, se você prefere aprender lendo, tem um conteúdo em formato de texto, que é esse aqui, o qual o link também está na descrição do vídeo. Mas se você prefere assistir um vídeo, esse aqui é o vídeo que vai ser, digamos que, uma versão parecida com esse blog post, porém em versão de vídeo. Beleza? Então, qual que é a ideia? Essa aplicação aqui, ela faz requisições via rede para buscar determinadas informações que são renderizadas no front-end. Beleza? Por exemplo, essas informações que estão sendo renderizadas aqui, cada um desses bloquinhos, são informações que estão vindo de um banco de dados e que são buscadas através de uma chamada de API. Além disso, tem outras informações que são buscadas através de chamadas de API. Então, se a gente abrir aqui nesses três pontinhos aqui, os resources, a gente tem aqui dois resources, que são recursos. Essas informações, elas também vêm de uma chamada de API. Então, a gente faz uma chamada para API, busca os dados e renderiza nessa tela esses dados. A mesma coisa se a gente clicar aqui e vier em Archived. Esse dado que está sendo exibido aqui, ele vem de uma chamada de API. Como é que eu sei disso? Se eu abrir o DevTools aqui com o Inspect e vier aqui para a aba Network, eu vou limpar as chamadas, as requisições que já aconteceram para a rede e eu vou agora abrir aqui, por exemplo, resources. E aí, tu vê que houve uma chamada de rede para essa API resource. E aqui está a resposta do que retornou. Então, retornou esse objeto com uma propriedade data. Essa propriedade data é um array. Esse array tem um objeto com ID 6, que é esse resource aqui. E se a gente for scrollando para o lado, a gente vai ver que ele tem um outro objeto com ID 5, que é esse outro elemento aqui. Ou seja, aqui na aba Response, da requisição que aconteceu, eu tenho exatamente acesso aos dados que o back-end retornou para mim e que o meu front-end está exibindo na tela. A mesma coisa se eu vier aqui em archived. A gente vai ver que teve uma outra requisição aqui. Antes era requisição para resource, para http 2.00 barra barra localhost 2.30.000 barra API barra resource. E agora a gente tem aqui uma para barra API, barra memo. E aí uma query string row status igual a archived. Então aqui estão os dados onde retornou esse único resource aqui Então retornou também um objeto com a propriedade data O qual tem um array, o qual nesse caso aqui tem um objeto só Que é um objeto com status Archived E que tem o content TAT Que é exatamente o que é exibido aqui Beleza? E eu posso daí, portanto, obter esses dados aqui da minha response Para criar as minhas fixtures Beleza? Então, e daí como é que funciona? Digamos que eu quero utilizar esses dados aqui para as minhas fixtures Eu posso pegar, copiar esses dados Mas se eu for, por exemplo, levar esses dados para um arquivo aqui Por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo example.json Esses dados aqui não estão formatados Tipo assim, fica difícil de ler essa formatação aqui Portanto, o que a gente pode fazer é Deixei até o link aqui nessa publicação A gente pode vir para essa URL aqui do jsonformatter E aí colar esse json e processar ele Para a gente ter aqui o json bonitinho Então a gente pode agora copiar esse json já formatado E se eu agora colar, eu tenho a estrutura json num formato mais fácil de ler Onde eu sei que eu tenho um objeto Esse objeto tem a propriedade data Essa propriedade data é um array Onde nesse caso aqui é um array que só possui um objeto E esse objeto possui id, role status, creator id, created timestamp, updated timestamp, content visibility e assim por diante Além disso ele tem um criador Que também é um objeto que possui um id e outras informações E também possui um resource list Que é no caso um array E nesse caso é um array vazio A gente poderia até inclusive arrumar essa formatação para ser assim Beleza? E aí com base nisso daqui A gente pode utilizar esses dados para criar as nossas fixtures E qual que é a ideia de utilizar fixtures? A ideia é que eu posso daí testar a minha aplicação de front-end Sem precisar fazer chamadas reais para a rede Para buscar esses dados Eu não vou salvar esse arquivo aqui Porque eu já tenho fixtures criadas Então aqui eu tenho uma fixture criada para os meus archives E para os meus resources Para os meus resources eu tenho exatamente a mesma estrutura que eu tinha aqui Então se eu pegar isso daqui Levar para o JSON formator Viro para cá E processar Eu tenho esse Essa estrutura aqui Beleza? Onde eu tenho dois resources nesse caso aqui No meu caso aqui eu criei só com um resource Beleza? Mas a estrutura é exatamente a mesma Eu tenho Na verdade essa formatação aqui está um pouco errada Ele que está aqui Então a gente tem aqui data Um array com um objeto E esse objeto tem id Creator id Creator ts Que é de timestamp Updated ts De timestamp File name Type Size E linked E linked memo amount E para o archived Eu criei Uma fixture que tem dentro do objeto Do array de data Dois objetos Onde o primeiro Eu coloquei id 1 O content eu coloquei sample 1 E para o segundo objeto Eu coloquei id 2 E o content sample 2 E eu provavelmente devo ter mudado aqui As datas também Para aparecerem com datas diferentes E isso significa agora que Se eu abrir o Cypress Runner A Cypress App Para executar os testes em modo interativo Deixa eu buscar ele para cá Que ele acabou abrindo em uma outra tela E eu abrir o meu navegador aqui Para rodar os testes Eu já configurei Eu já criei alguns testes Deixa eu te mostrar aqui Então na live Que está no link aqui na descrição Eu tinha criado só um teste E aí durante Depois da live Eu comecei a brincar E comecei a fazer esses experimentos Então aqui a gente vai olhar Basicamente para esses dois Deixa eu fechar esses outros aqui A gente tem Vamos fazer o seguinte aqui A gente tem uma suite de testes Para usuários anônimos Não é o que a gente vai tratar Nesse vídeo aqui E a gente tem uma suite de testes Para quando o usuário tem que estar autenticado Ou seja, eu preciso primeiro fazer o login Beleza E aí dentro dessa suite de testes Onde eu tenho que estar logado Antes a gente vai olhar para esse E para esse teste aqui Os outros dois a gente não vai olhar Esse aqui inclusive Se eu não me engano É o teste que foi criado durante a live Que inspirou esse conteúdo aqui Então antes de qualquer um desses testes Dentro desse contexto authenticated Ou seja, estou autenticado Vai rolar uma função Que vai fazer o login para mim Essa função aqui Ela está utilizando Da funcionalidade Cy.session do Cypress Para eu fazer login Via interface gráfica de usuário Só uma vez Salvar a sessão do usuário No navegador E poder restaurar a sessão Para não perder tempo Fazendo o login toda hora Via interface gráfica de usuário Então se a gente pegar aqui Por exemplo E abrir Esse arquivo A gente vai ver os testes executando Onde quando chega na parte Do authenticated Ele faz o login Pela interface gráfica de usuário Uma vez Mas para os outros testes O teste já cai logado Porque a sessão está sendo restaurada Eu vou colocar um ponto only Nesse teste aqui Para a gente ver E veja aqui Renderizou aqui Example.txt Na abinha resources O que esse teste está fazendo? Primeiro Ele ia fazer login Mas conseguiu restaurar a sessão Do login Então portanto Eu já caí logado Daí Eu encontrei Um Um SVG Que são essas três bolinhas aqui Cliquei nele E abriu esse menuzinho suspenso Depois que eu cliquei Vamos ver o que mais que aconteceu Eu encontrei o botão Resources E cliquei nele Antes e depois Estava fazendo ali O fetching data Estaria buscando informações Da API Porém Nesse caso Eu criei uma rota Para API Barra Resource E eu fiz o stub Dos dados Ou seja Em vez de buscar Da API realmente Busca de um arquivo estático Que está numa fixture E daí Eu falei Aguarda Por essa requisição acabar E aí Depois que aguarda Por essa requisição acabar Eu vou verificar Que A caixa de diálogo Abriu realmente Que ela está visível O título da caixa de diálogo Está visível E eu vou verificar Que o length Dos resources A quantidade de resources Que foi renderizado É igual a 1 Eu poderia estar Verificando também Que o texto Está correto aqui Nesse caso Eu simplesmente Verifiquei que tem um resource Porque é exatamente O que a minha fixture Está me devolvendo Se a gente olhar aqui A fixture Resources Ela tem Um item aqui dentro Certo E o teste Propriamente dito Ele faz o seguinte Eu utilizo a funcionalidade Sci.intercept Para interceptar Uma requisição Para base URL Barra API Barra resources Barra resource E eu estou Sobre escrevendo A resposta Dessa requisição Com uma fixture Então eu passo Aqui como segunda O primeiro argumento A URL Da API Que eu quero Interceptar E como segundo Argumento Um objeto Onde eu estou Passando a propriedade Fixture O nome da minha fixture Fixture resources Que é exatamente Essa fixture aqui E daí eu estou dando um alias Para esse intercept Com o ponto S De get resources Aí eu faço as interações Que vão disparar Essa requisição Ou seja Eu abro A caixinha O menu suspenso Clico em resources E daí Essa requisição Vai ser disparada E daí eu falo Aguarda Pelo get resources Por essa requisição Aqui Verifica Que a caixa De diálogo Está visível E daí verifica Que O elemento Que contém O id Com resource container Dentro Do dialog Container O length Dele Ou seja O comprimento A quantidade De itens Que tem Com essa classe Should Equal 1 Deve ser igual A 1 Beleza Então Esse é o teste Da caixa De diálogo De resources E depois Eu tenho um Que a gente vai colocar Aqui Vamos tirar um ponto Um ponto Onde desse Vamos colocar um ponto Onde nesse outro Onde eu caí logado Já Porque eu restaurei A seção Daí Eu de novo Encontro os três pontinhos Clico neles E abro O menuzinho Suspenso Encontro o botão Com o texto Archived E clico nele O que vai abrir A caixa de diálogo Que vai fazer de novo Fetch Dos dados Através dessa API Porém De novo Eu estou Interceptando A rota Barra API Barra memo Ponto de interrogação Row status Igual a archive E estou fazendo O stub Falando assim Em vez de tu bater Na API realmente Eu estou te devolvendo Aqui o arquivo Que eu quero Que tu renderize No front-end E aí Eu aguardo Pelo get Archives Dessa vez Verifico Que o textinho Archived Mimos Está visível E depois Verifico Que os Elementos Que contém A classe Archived Dentro Do elemento Com a classe Dialog Container O length Dele é igual A 2 Porque no caso Da minha fixture De archives Eu tenho Dois objetos Aqui no array De data E é basicamente Isso E aí se a gente Olhar para o teste Propriamente dito Ele não é muito Diferente do teste Acima Então eu faço Um intercept Onde o que muda Aqui é a rota Que eu estou interceptando Onde aqui era API Barra resource E aqui é API Memo Ponto de interrogação Row status Igual a archive Eu passo Um segundo Argumento Como segundo argumento Um objeto Fixture Com a propriedade Fixture Onde agora Fixture Em vez de ser Resources É archives E aí eu dou Um alias Get archives Faço a interação Que vai disparar Essa requisição Aguardo Pela requisição E aí faço A minha verificação De que A caixa de diálogo Correta Está visível E que A quantidade De itens Arquivados Está correta Também A ideia Desse vídeo É te mostrar Que Quando a gente Tem muita gente Que fala assim Tipo Ah eu sei Que eu posso Usar O intercept Para Mocar os dados Que a minha API Estaria me devolvendo Para daí Então poder testar O front-end Desacoplado Do back-end Muita gente Sabe desse conceito Mas não sabe De onde buscar Essas informações Como é que eu busco Informações Para criar As minhas Fixtures E a ideia Principal Desse vídeo Eu te mostrar Isso Que para tu Buscar Tais informações Basta tu Tendo acesso A aplicação Abrir o DevTools Vir para A aba Network Fazer a interação Que vai disparar A requisição E aí tu vira Aqui na requisição E aqui Está exatamente O dado Que tu pode Utilizar para Suas features Onde tu pode Tranquilamente Alterar esses dados Como por exemplo Nesse caso Aqui está vindo Curso básico Aula 30 E example .json Para os resources E o meu Resources Aqui eu mudei Para ser Example.txt Entendeu E eu posso mudar A data E posso mudar Qualquer outra informação E é isso aqui Que o front-end Vai renderizar Uma coisa Que vale a pena A comentar Também A gente vê Aqui Que a única Coisa Que está sendo Renderizado No front-end É o ID E o Name E o Meu A minha Fixer Ela tem mais Do que o ID E o File Name Ela tem Também Essas outras Informações Isso aqui É porque APIs REST Normalmente Elas Normalmente Não APIs REST Elas vão Retornar Todos os Dados Daquela Entidade Nesse caso A entidade É Resource E a gente Vê que A gente Não está Usando Várias Dessas Informações Para renderizar O front-end Então A gente Não Necessariamente Precisaria De todos Os Dados A gente Poderia Por exemplo Se eu Pegar E apagar Isso Vamos ver Uma coisa Aqui Aqui A gente Está Na verdade Usando As Datas Também Então Se a gente Pegar Aqui E tirar O Deixa eu Ver Aqui Por Exemplo Se eu Tirar O Size E Esse Outro Aqui Provavelmente Isso Deve Continuar Funcionando Vamos ver Esse Aqui É O Resources Então Vamos Aqui Para O Nosso Teste De Resources E Veja Que Ainda Está Funcionando Eu Tirei Informações Da Minha Fixture De Resources Porque Eu Não Preciso O Meu Front-end Para Essa Caixa De Diálogo Específico Não Preciso De Todas Aquelas Informações Porém Eu Prefiro Deixar A Minha Fixture Com Todas As Informações Daquela Entidade Porque Daí Pode Ser Que Outras Requisições De Outra Parte Da Aplicação Precisem Desses Dados E Eu Não Preciso Ter Fixtures Diferentes Eu Posso Ter Uma Mesma Fixture Que É Utilizada Para Rotas Diferentes Para Intercepts Diferentes Que Eu Estou Dúvidas Sobre Como É Que Eu Faço Para Obter Os Dados Para Criar As Minhas Fixtures A Ideia É Essa Você Pode Fazer A Interação Como Um Usuário Real Faria Na Sua Aplicação Porém Com O DevTools Aberto Com A Aba Network Aberto Onde Você Pode Limpar A Aba Network Para Não Ter Nenhuma Requisição Antes E Daí Você Faz A Interação Que Vai Disparar A Requisição E Você Pode Ter Aqui Os Dados Para Você Alterar Para Criar Suas Features Onde Você Pode Utilizar Uma Ferramenta Online Como O JSON Formatter Para Formatar Um JSON Que Vem Todo Numa Linha Só Numa Estrutura JSON Mais Fácil De Ler Você Pode Copiar Esses Dados Jogar Para Seus Arquivos De Features Criar Os Seus Intercepts Responder Em vez De Com A Requisição Real Com A Fixture Aguardar Pela Requisição Acontecer E Fazer As Verificações De Que O Que Está Sendo Renderizado No Front End Está Correto Espero Que Você Tenha Gostado Desse Vídeo Se Você Gostou Não Esquece De